Lex, hoje a gente vai falar de umas histórias mais sensacionais da internet brasileira nos últimos tempos, né? Talvez nos últimos anos. Que é, não sei se vocês já deduziram, mas é de um senhor chamado Nilson Isaías Papinho. Papinho. Que ficou conhecido na internet como o vovô youtuber ou o vovô do slime, que ele viralizou de uma maneira inacreditável aí nos últimos dias. E eu, tipo, vocês estavam falando já sobre, né? Eu falei, ah, mas deve ser um negócio grande, né? Mas não imaginava desse tamanho, cara. É, mas é muito carisma também, né, velho? Cara, que figura, né, Alex? Que figura. Eu vou dar um recap aí pra quem não conhece ele ainda, tá? É o seguinte, é um senhor de 72 anos, aposentado. Ele trabalhava numa escola, ele trabalhava como um, deixa eu ver, zelador, né? Ele era zelador e porteiro de uma escola, não sei o quê. Depois que ele se aposentou, ele se sentiu meio sozinho e tal. Ele mora com a mulher e com o filho, mas tava meio sozinho, meio desanimado. Decidiu criar um canal no YouTube. Exatamente por isso ele falou, né? Ele falou que ele não queria ficar sozinho, meio sem fazer nada. E ele postava umas coisas assim, tipo, tem mais ou menos, sei lá, um ano. Tipo, o meu quintal, as frutas, os passarinhos. Os passarinhos, é. O café da manhã, tipo, era uma coisa meio que... Muito engraçado, velho. Era de versão própria, né, Alex? Ele conseguiu fazer pra ele mesmo. Até que ele decidiu fazer um vídeo de slime. Conta pra galera o que é uma slime dele, Alex. Cara, é aquela geleca, né, meio fedida. Até que já vendia bastante pronta, né? Normalmente verde, aquelas cores florescentes. Só que existe um jeito de fazer em casa, né? Meio caseiro, misturando, sei lá, várias coisas, vários produtos. E o velhinho pirou em fazer um... Conseguir fazer, né? Acho que ele tornou, tipo, um sonho dele isso. Exatamente. E daí a gente decidiu falar sobre ele, senhores. Porque eu acho que tem uma lição que ele ensina pra gente que é maior do que como fazer slime. Tem várias, na verdade, eu acho. Na verdade, tem várias. Mas uma que é uma grande é... Meu, ele tem 72 anos. Ele decidiu fazer um canal no YouTube. E ele decidiu fazer uma porcaria de uma slime. Ele criou um objetivo e ele foi atrás, sabe? Eu nem tô falando do sucesso de visualização. Porque eu acho que nunca foi o objetivo dele bombar. Não é uma fórmula. Não tem fórmula. É, fofinho, carismático. E pensar, falar, vou fazer um vídeo que eu certeza que vai bombar. Fazendo uma slime. Não tem fórmula. Não tem. Eu acho que o objetivo dele, na minha interpretação, era fazer a slime. Também acho. E ele foi atrás, fez vários vídeos e se divertindo no YouTube. Era fazer a slime, que é uma parada que ele tava sonhando em conseguir fazer. E o que ele falou lá, quando ele montou o canal, compartilhar pra não se sentir sozinho. Galera interage, comenta e tal. Ele fala bastante das amiguinhas que ajudaram. Então, ele tinha meio que isso. Então, acho que foi um canal pra ele ter essa interação, né? E o cara fez isso com 72 anos, senhores. Ele teve... Ele definiu um objetivo e foi atrás. Se você pensar, tem tanta gente com metade da idade dele. Eu já ouvi muito, Lex. Alguém com 20 anos fala, ah, não, mas eu tô velho pra aprender um negócio. Ah, eu tô velho pra mudar de carreira. De 20, de 30. Eu já me peguei pensando assim alguma vez. Às vezes acontece mesmo. Uma coisa que eu pensei, sei lá, em fazer. Puta velho, 30ão já, né? Devia ter feito isso com 20. E aí você fica desencando de fazer. Mas exatamente. Só que daí um cara de 40, Lex, vai falar, meu, você tem 30, você tá louco, você é novo. E daí um cara de 40 que tá se sentindo velho, o de 50 vai falar, malandro. Você tem 50, o de 60 vai falar, você tem tal. E o cara de 60, que é o de 72 ali, falou, f***, eu vou fazer meu canal. Não ficou numa prisão, né, Lex? Não se colocou um limite. Ele foi atrás, cara. Imagina a estranheza dele contando, sei lá, pro neto dele, pra alguém. Falando, pô, vou fazer um canal de YouTube. Fala, pô, vou, né? É, você vai fazer agora, 70 anos, já aposentado, para com isso. E provavelmente é onde, tipo, desmotivar ele, né? Nossa, é capaz que ele tenha tido um hater ou outro que encheu o saco dele, não sei. Tem, tem que ele fala. Ele falou que tem? Ele fala que tem um cara, que eu esqueci o nome, que fala, quando ele consegue, fica felizão, ele fala, é, e tem o outro lá que ficava me provocando, alguma coisa assim. Ele fala, mandando eu fazer massa de bolo, não sei o que. Aí, ó, aí, meu slime. Eu acho uma história muito interessante, muito inspiradora. Eu paro e penso, porra, velho. Sim. Sabe? Pô, se eu quero emagrecer, puta, não é tão difícil. Se eu quero, sei lá, tanta coisa, tanta coisa, né? Cara, uma coisa bem básica que eu já pensei um dia, já pensei várias vezes em, por exemplo, fazer uma outra facul, que, puta, é pelo menos uns 4, 5 anos, né? Eu falo, putz, não, nem a pau, velho, eu vou ter, você pensa, eu vou ter tantos quando eu terminar, putz, velho, esse pau eu tô pensando de novo. Isso é o que motiva, mano, um cara de 72 anos, velho. Você vai terminar, você terminaria com quantos, Lex? Ah, se eu entrasse hoje, uns 35. 35, a média, quanto em média que um brasileiro vive? Você tem 10, Silvis? Não. Uns 80? Mas assim, você vai ter pelo menos 30 anos depois, se for mais. Então, eu acho, galera, que assim, meu, tem que ir atrás dos objetivos. É claro que não tô recomendando a ninguém ser kamikaze, né? Ah, não gosto do meu trabalho, eu vou jogar tudo pro alto. É fazer com planejamento, é você se preparar e ir atrás. Tipo, hobby é uma coisa que é mais fácil, né, Lex? Hobby não precisa de planejamento, você pega e faz, velho. Ah, sempre quis aprender a tocar piano. Matei os 45 anos, tô velho. Meu, não tá? Vai aprender, vai fazer aula de piano. Eu acho que o principal pra deixar é, porque é uma forma meio pessimista de pensar, deixar a idade atrapalhar você de qualquer sonho que você tem, velho. Se livrar da prisão mental. Da idade, né? Da idade. Além disso, também, que eu vejo nesse vídeo dele, né, aquele negócio que é bem batidão, já todo mundo já manja, mas às vezes não percebe, que é, velho, fazer as paradas com tesão, velho. Feliz. Autêntico. E muito autêntico, velho. Ele não queria nada daquilo, ele queria fazer a slime dele e saiu. Meu Deus. Cara, ele repetiu umas 500 vezes que era o dia mais feliz da vida dele. Falou. Que ele realizou o sonho e ele tava de verdade felizão ali. Nossa, seria. Uma coisa que todo mundo já sabe, mas vendo o vídeo você fala, puta, é por isso, velho, que deu certo. Essa é a fórmula, tá ligado? E quem quiser trocar ideia com a gente no Insta, arroba Pedro Nogue, arroba Felipe Lex. Os Silvins não vão passar porque ele é muito chato, né? Não, Silvins não. Quando ele, o vídeo dele, ele fala. Troca ideia com a gente, galera. É. Melhor. Isso aí. Valeu, senhores. Valeu.